Oi galera, é a Vanessa Sueiros, a autora é a Vanessa Sueiros e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre editoras pagas. Bom, se vocês já assistiram aquele vídeo meu sobre o custo do livro vocês já sabem um pouquinho o que é uma editora paga e o que não é. Basicamente uma editora paga é quando o autor paga para ela fazer tudo que uma editora convencional faria. O que seria tudo? Seria aquelas despesas fixas, capa, diagramação, revisão, impressão, etc, etc, etc. Qual a diferença de você ter uma editora paga, uma editora convencional e uma autora independente? Bom, a editora convencional ela paga tudo por você e você recebe. A editora que paga, você paga tudo para ela, ela te dá um orçamento, você paga, ela faz tudo e te devolve o livro. Então você não tem apoio de uma editora, por exemplo, de uma livraria, mas ela fez tudo, você não precisou ir atrás de cada profissional. O autor independente, por outro lado, ele vai atrás de cada item. Então ele pesquisa os profissionais de capa, decide um, paga o valor X. Decide quem vai fazer a revisão, vai lá e paga o valor Y. Então essa é a crucial diferença entre as três. Qual a vantagem e desvantagem de ter uma editora paga afinal? Bom, a vantagem é você não vai perder tempo pesquisando profissionais, porque é muito cansativo, são várias coisas que você tem que pesquisar. Vamos falando de cinco, seis, sete coisas para pesquisar. Então a editora tem tudo em um lugar só. E teoricamente sem confiança, afinal ela já tem aquele serviço, ela já testou, já fez outros livros com aquilo. Então você não precisa ir lá e fazer cada orçamento separado, pagar separado, esperar prazos diferentes. Não, você tem uma coisa só em um lugar só. Então a editora paga, ela faz isso por você. Por outro lado, ela não te dá apoio. Então, por exemplo, você não tem o apoio de uma livraria, um autor independente também não tem, mas uma editora deveria ter. Ela não tem, você não tem certeza do profissional, ela tem um profissional, você entende que aquele profissional é bom, afinal ela é uma editora. Só que você não tem certeza disso. Por exemplo, Confusões em Paris foi feita uma editora paga. Vocês acharam alguns erros, se não me engano, três erros de revisão nele. Eu paguei para a editora fazer a revisão. Paguei um custo até alto para a editora fazer a revisão. Revisão foi feita, ficou erros. A culpa é de quem? Do autor. Por quê? Porque não tem a quem culpar. A editora foi paga. Eu não posso chegar lá na editora e falar meu, corrija aí o que vocês fizeram que tá errado. Então você não tem aquele apoio. Um autor independente já teria. Ele pode chegar na profissional e falar pô, meu, olha o que você fez e tal e tentar conversar. É um pouquinho diferente. Aí você me fala, pô Vanessa, se isso acontece, o cara pode não fazer direito, eu vou ter que pagar. Qual a vantagem, então, de ter uma editora paga? Comodidade, primeiro ponto. Comodidade essencial para você não perder tempo. Foi o que eu te falei. Teoricamente os profissionais estão ali. Dependendo da editora paga, você tem algum subsídio. Por exemplo, tem editora que tem uma estande no Bienal. Ou tem parceria com alguma editora que tenha. Então, às vezes, você consegue fazer alguma coisa além da autora independente que você não tem. Você consegue, às vezes, imprimir um número de livros maior com, por exemplo, 500, 1.000, com custo um pouquinho reduzido. Porque, afinal, se você for ver profissional a profissional, você vai querer sempre um profissional legal. Você vai pesquisar o preço separado. Quando você juntar todo esse preço na autora independente, você vai ver que não saiu tão diferente da editora paga. Então, as vantagens... São razoáveis. Só tomei um pouquinho de cuidado quando for escolher a editora. Tem editoras e editoras. Tem editora que você paga tudo e esqueça. O livro é aquilo e pronto. Como se você tivesse saído numa gráfica. Ela não vai olhar mais para a sua cara. Não vai te perguntar nada. Não vai saber de nada. Não vai ter apoio nenhum. E tem editoras pagas que não. Que o preço vai lá em cima. Mas você tem uma tarde de autógrafo. Você tem um lançamento. Tem editora que você tem algum contrato. Por exemplo, eu pago a primeira tiragem. Eles tentam te enganar falando que você vai pagar metade da tiragem. Mas você vai pagar a primeira tiragem inteira. E dependendo de como for as vendas, se você atingir aquelas metas... Sinceramente, quase ninguém atinge. Mas é uma possibilidade. Se você atingir as metas da editora, você consegue a segunda, terceira e quarta edição gratuita. Então, assim, tem vantagens. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem umas editoras que fazem assim. Ah, se você vender em 40 dias 300 cópias, o resto a gente cobre tudo. Publica mais mil livros, por exemplo. Sem custo do autor. Claro que eles vão publicar sem custo. Você já pagou a capa, já pagou a revisão, já pagou a diagramação. Eles vão pagar a gráfica. Mas mesmo assim, 45 dias, 40 dias para vender 300 exemplares. Geralmente você é um autor que não é muito conhecido. É uma coisa muito difícil. Não adiante contar com família, com amigos. Cada um vai lá e comprar um livro. Você vai vender 50, 60. Não vai vender 300. Só se você realmente já tiver um nome no mercado. Então, assim, tem vantagens na editora paga? Tem. Tem desvantagens? Também tem. Procurem com cuidado o que você quer para o seu livro. Você tem tempo para pesquisar todos os profissionais? Não tem? Você quer uma lista mais qualificada? Vai vendo o preço. Pesquisa porque dá muita diferença. Muita mesmo. Eu achei diferença de mais de 15 mil reais quando eu fui publicar meu livro. Confusões. Então, assim, pesquisem bastante. Nem preço nem sempre a qualidade. Às vezes é, às vezes não é. Então, fiquem de olho aí. Muito de olho nessas editoras. Algumas são muito pilântrias. Algumas são muito pilântrias. Outras não. Outras são até que confiáveis. Algumas, elas têm alguns truques, né? Como esse que eu falei de vender tantos livros. São metas que você tem que estudar muito bem. Porque talvez você não consiga atingir. O que vai acontecer se você não conseguir atingir? Vale a pena aquele risco de atingir ou não atingir a meta? Pensem com cuidado. É uma boa alternativa, mas tem que ser muito bem pensada. E aí, uma pergunta que todo mundo me faz é Por que um autor independente vai para essa editora, né? Por que ele não escolhe logo de cara a editora que paga tudo por ele? Bom, gente, essa pergunta é muito simples de responder. Pode parecer beça. Mas é porque editoras grandes que realmente patrocinam tudo é muito difícil de entrar. Imaginem o tanto de escritores que tem, o tanto de livros que tem e o tanto que essas editoras estão dispostas a gastar com autores nacionais com autores desconhecidos. Então, a ideia de entrar numa editora dessa é maravilhosa só que você dificilmente consegue. Quem consegue, meu, parabéns. Vocês são de parabéns. Não sei se foi sorte, se foi QI, se foi realmente o talento da pessoa mas nem sempre a pessoa consegue. E para ela conseguir, ela tem que ter nome. Muitas vezes é muito mais fácil você entrar numa editora grande já tendo nome de autor. Ah, esse autor vende, esse autor é conhecido. Então, o autor geralmente faz essa publicação independente justamente para isso. Para ficar conhecido. Então, vocês leitores, blogueiros, etc. Ajudem. Até a próxima.